que é a vingança de uma mãe. Vamos lá. Olá, Ana, essa história foi... deixa eu ver se é... não sei agora se é um moço ou uma moça, mas a gente descobre aqui, vamos ver. Olá, Ana, essa história foi um segredo de família durante anos e eu só soube de todos os detalhes recentemente. Essa é a história da minha mãe, que é sua fã e adora assistir os relatos comigo. Caso haja nomes, eles foram devidamente trocados. Essa história aconteceu quando a minha mãe tinha 19 anos. Vou chamá-la aqui de Maria. Recém-formada professora, Maria foi trabalhar na zona rural da cidade que morava e lá conheceu um engenheiro maledito, que era mais velho e logo se interessou por ela. Arrumava sempre uma desculpa para encontrá-la. Era insistente e, mesmo recebendo diariamente várias negativas, ele não desistiu. Até que um dia, Maria cedeu as investidas do maledito e aceitou sair com ele. Pobre coitada. Maria, uma jovem moça do interior do Nordeste, era inocente, inocente demais e não sabia reconhecer a maldade presente no ser humano. Ana, não vou entrar em detalhes, mas basta saber que o que seria um encontro normal, um jantar e uma conversa na praça, acabou se tornando um abuso, um estupro. Maria se sentiu perdida, sozinha, teve sua primeira vez da pior forma possível. Ela entrou em depressão, pediu transferência do emprego e voltou para a casa dos pais. Como se toda situação já não fosse complicada por si só, Maria logo descobriu que estava grávida e, assim, ameaçada pelo maledito, teve que contar tudo para os seus pais. A resposta de seu pai, Tomé, foi de procurar um infeliz que havia feito isso com a sua filha e lhe tirar a vida. Juntou seus filhos, irmãos de Maria e já iam partir para a casa do maledito, quando, aos prantos, Maria pediu-lhes que não fizesse isso, que só iria causar mais sofrimento e ainda iria estragar a vida de todos. Com muito esforço, Maria conseguiu fazer com que seu pai e seus irmãos desistissem. O tempo passou, Maria, infelizmente, perdeu o bebê, já no final da gestação. Casou-se novamente e seguiu a vida. A essa altura, vocês devem estar se perguntando onde está o sobrenatural dessa história? Bem, 35 anos depois do fato acontecido, passando a tarde na roça de um dos seus irmãos, foi confessado a Maria por seu irmão mais velho que pouco tempo depois de Maria ter perdido a seu pai que não fosse se vingar por ela, pouco tempo depois de Maria ter pedido a seu pai que não fosse se vingar por ela, sua mãe, Maria Catarina, que era iniciada em uma religião de matriz africana e sabia os caminhos da magia, cega pela revolta, pela injustiça com a sua filha, fez um trabalho de morte para o maledito. Seu irmão disse que, ao surpreender a Maria Catarina finalizando o trabalho, disse, Mãe, por que a senhora está fazendo isso? E Maria Catarina respondeu, Eu tenho consciência do que fiz e do que vai me ser cobrado no futuro, mas assim eu tiro um peso do meu peito. Eu apenas cobrei dele por todo o mal que ele fez à minha filha e garanti que nessa vida ele não fará mal à filha de mais ninguém. E sete dias após o trabalho, o meu tio soube que o maledito morreu em um acidente de carro, na estrada da zona rural, próximo à escola que ele conheceu a minha mãe, Maria. Trinta e cinco anos depois, Maria, em lágrimas, se emocionou ao saber do sacrifício que sua mãe fez para vingá-la. Sua mãe, Maria Catarina, sempre dizia que todo o mal que é lançado volta em ciclos de sete, quatorze ou vinte e um. O maledito morreu em sete dias após o trabalho feito e Maria Catarina se foi vinte e um anos após o ocorrido. Dizem que ela, ao fazer o trabalho, sabia do que estava gerando para si e esperou pacientemente o dia em que a conta lhe foi cobrada. E aí eu me pergunto, até onde chega uma mãe para defender os seus filhos? Você nem imagina. Obrigada, Ana, Matheus e Assombrados. Gosto muito do canal de vocês. Conheci o canal em razão dos vídeos de Sete Além e em quatro meses já maratonei tudo. Fiquem com Deus e não se esqueçam do like que a Ana merece. Ok, muito obrigada. Um beijo para você. Né? Não falo nada não, porque... Né? Eu acho que ela foi até bem... Né? Sei lá. Fio, mexeu com o filho. Fez isso. Se coloque no lugar. Se coloque no lugar. Só isso. Isso se você tiver uma filha. Então... É isso aí. Maledito foi lá. Né? Ei. Mara legal.